Retomada show de bola galera, desse remap aí, beleza? E aí galera, estamos aqui agora, on board da Amarok V6, tá falando aqui que eu tenho que entrar daqui a 11km na próxima entrada, pra pegar o caminho pro meu destino. Então, vamos zerar o computador de bordo dela aqui, zerando ele, e vamos pôr no piloto automático, uma velocidade mais ou menos aí de 110km por hora, beleza? Vamos ver aí quantos mil giros ela fica a 110km, e vamos ver a média de consumo dela aí na rodovia, beleza? Vamos atingir 110km aqui, pra gente poder, pra gente poder travar o piloto aqui. Travado, vamos ver ali, conferir. Travada 110km por hora, beleza? Vamos ver qual a média dela nessa velocidade. Vou voltar aqui pra média. Em 10km, pessoal, ela já vai fazer mais ou menos aí... Na verdade, ela vai ler a média aí que ela iria fazer mesmo numa distância maior, beleza? Isso que eu tô... Peguei aí pra medir aqui numa parte de subida, entendeu? Uma boa subida. E... Vamos ver aí no que vai dar. Na verdade, eu tinha que ter pegado numa parte que tinha mais reta, né, cara? Também sou meio... Mas aí é bom pra vocês ter base mais ou menos aí do que que... Do que que ela anda fazendo aí na... Na rodovia aí, numa parte com um pouco de subida. Ter zerado aqui no pé da subida, na verdade, vai judiar um pouco do meu consumo, cara. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Sem mimimi. Vamos ver o que que ela realmente faz aqui num trecho de subida. Abrir espaço aí que tá vindo outra. Vou frear aqui pra ver o valor do pedágio. Ai, velho, não deu pra ver. Droga. Eu gosto de ver os valores. Pra ver o... Pra ver o tanto que a gente tá sendo abusado. Nesses preços, desses... Desses... Caramba. Nesses pedágio. Em 6,9 quilômetros. Mantenha-se à direita para PR 277. 6,20. Aqui. 6,20. Pedágio aqui... No Paraná. E esse ainda tá barato, se for ver perto de uns aí que temos aí. Então é isso aí, galera. Bora colocar 110 aqui no painel novamente. Depois... Depois de um radar que temos. Logo à frente. Lembrando que a média é sem mimimi, hein, galera? Quanto que é esse radar aqui? Eu nem sei. Passei a 60, né? Acho que era 80. Aí, beleza. Melhor pra menos do que pra mais, né? Bora. Pilotinho travado a 110. Bora, bora. Vamos ver aí o que a bichona vai fazer. Galera, eu não queria cortar o vídeo. Mas... É... Eu não sei agora se eu dou umas cortadinhas ou não. Pra não ficar tão longo. Apesar que eu vou deixar. Eu vou deixar rolar pra ficar sem corte. E... Se vocês veem que tá muito... Muito silêncio aí. Não tô conversando muito. Qualquer coisa... Daqui a pouquinho... A gente já tem a média aqui. E vamos poder saber. O que que ela anda fazendo. Tava no consumo instantâneo. Agora eu coloquei no consumo médio. Já tá oscilando um pouco. Não firmou ainda no... Em alguma média. Antes... Eu tava vindo... Eu tava vindo... Numa velocidade... Também de 110, 120... Que era uma via mais rápida. E ela veio fazendo... 11,4... 11,5. Ela tava fazendo essa média mais ou menos. Por enquanto... Tá marcando... 9,7. Diesel... N1,5 km... Mantenha-se à direita... Para o BR-277. Galera... Vou fazer um vídeo também. Não sei se vai ser antes desse... Ou depois desse. Falando sobre... A caminhoneta em si. Como é que ela é. O conforto dela. É... Claro, né? O mais importante dessa caminhoneta... Acho que... Que todo mundo gosta... A potência... Nas retomadas. Ah, galera. Esqueci de falar. Lembrando que essa caminhoneta aqui... Está remapeada. Beleza? Ela tem... Um remap... E... Ela tem um remap... E... Vou passar aqui na polícia. Mantenha-se à direita... Para o BR-277. Ela tem um remap aí... Tem um... Um pedal... Para deixar as respostas melhor. Então, essa média aqui... É da Maroc V6... Remapeada. Beleza? Apesar que... Original... Ela não muda muito disso. Entrei aqui... Onde eu tinha... Falado para vocês... Que eu ia... Fechar a média. Mas... Ela está oscilando um pouco... Então, vamos... Vamos tocar mais um pouco aí. Vamos... Esperar ela firmar... Essa média dela aí. Aqui, provavelmente... Nessa pista simples... Talvez ela beba um pouquinho mais... Porque, às vezes... Temos que fazer alguma ultrapassagem... Alguma coisa... Então... Talvez ela beba um pouco mais... Mas, igual eu falei... É... Alguns quilômetros atrás... Eu vinha fazendo... Média com ela... E acabei não gravando... E... Estava vindo entre 110 e 120... Peguei serra... Bastante subida... E ela fez... 11.4... Que eu acho que é uma média... Muito boa... Para uma caminhonete... Seis cilindros... Porque... Eu tinha uma Hilux... É... 2018... 2.8... E para fazer essa média com a Hilux... Dava trabalho, hein, cara? Dava bastante trabalho... Fazia... Fazia... Fazia essa média também... Mas... O problema é que... A Hilux... Ela... A Hilux... Ela... Ela reduz muita marcha, cara... O câmbio dela, sei lá... Ela é meio... Ela é meio louco, sabe? Ela acaba reduzindo muita marcha... Em momentos que não precisa... Então... Ela bebe um pouco mais... Por conta disso... Essa caminhoneta aqui não... Essa caminhoneta... É... Ela... Por exemplo... Você está aqui... Você põe um piloto a 110... 120... Ela fica em oitava... Ela sobe e desce... De qualquer jeito... Mantém, entendeu? Ela não desce de oitava... Para ela descer de oitava... Você tem que... Dar uma pisada forte... Porque... Realmente... Ela tem um torque, cara... Que ela sobe em oitava... Tranquilo... E... A Hilux já não... A Hilux... Uma subidinha que nem... A gente está aqui... Um topinho... Ela já saía da sexta... E colocava uma quinta... Porque ela é seis marchas, né? Esse câmbio da Maroc... É... É... É top, cara... Meu pai está com uma... Uma Maroc... 2015... Quatro cilindros... E ela também mantém... Se você colocar o piloto aí... Piloto automático a 120... Ela mantém oitava numa boa... Sobe e desce... Para ela reduzir para a sétima... Só se for uma subida... Muito bruta mesmo... Então, galera... Ó... Ela está fazendo... 11.2... Consumo médio... Por litro... 11.2 km... Para mim é uma média muito boa... Comparado a algumas caminhonetes aí... A média dela é interessante... A quatro cilindros do meu pai... Nessa média aí... De velocidade... Ela faz... 10.8... É... Raramente faz 11, cara... Então ela está... Por enquanto... Essa caminhoneta aqui... Está se mostrando mais econômica... Que a quatro cilindros... Às vezes... Isso é a minha opinião, né? Às vezes eu estou falando abobrinha... Mas... É o que eu... O que eu... O que eu estou... Estou passando por isso agora... Que... Vocês estão vendo aí, cara... O vídeo sem corte... Essa é a média dessa caminhoneta... Remapeada... Beleza? Remapeada... Reprogramada... Nunca... Nunca lembro... Não sei se é a mesma coisa... Desculpa aí... Se eu estiver falando errado, tá, gente? Me perdoe... Lembrando que... A todo momento... Eu vim com o ar ligado... Beleza? A todo momento... Não desliguei o ar em nenhum momento... Essa média é com o ar ligado... Às vezes pega uma subidinha... Ela cai para 10.9... Agora nós estamos em uma descidinha bem leve... Ela está mantendo aí seus... 11.2... E por aí vamos... Galera, eu vou... Andar mais uns 2 quilômetros aí... Vamos... Finalizar esse vídeo de... De média de consumo... Beleza? Eu até poderia fazer aqui... Um vídeo... Um pedaço aqui da... Da viagem inteira... Falando... É... Mas... Eu acho que já está de bom tamanho... Fiz um vidinho aqui sem mimimi... Sem... Conversa fiada... Essa é a média... Posso tocar mais... 200 quilômetros aqui para frente... Que ela vai ficar nessa média... Só se eu pegar um trânsito muito intenso... Muita ultrapassagem... Aí claro, né... Aí ela vai beber... Ela vai cair aí para os seus 10... É... 10,5... Num... É... Num último caso aí... Vai cair para os seus 9,5... Isso se eu tiver que ultrapassar muito... Mas... Eu estou falando assim... Fazer uma ultrapassagem... Acelerar um pouco... E voltar para os 110... Entendeu? Fazer a ultrapassagem... E voltar para os 110... Essa... É a média... Beleza? Poderia fazer um vídeo aí... Depois de... 200 quilômetros aí... Finalizando o vídeo... Mas... Acredite quem quiser... Ela vai manter essa média aí... De 11,5... Amarok... 2019... Remapeada... Fechou galera? Espero que vocês gostem desse vídeo... Comente aí... O que vocês acham... O que a Amarok de vocês está fazendo... De médias... Amarok 4 cilindros... Amarok... 6 caneco... Comente aí... Se... Alguém tem aí... Uma caminhonete mais econômica... Ou mais beberrona... Pode comentar à vontade... Aqui não tem nenhum fanboy... Na minha família a gente já teve... S10... Frontier... Amarok... Hilux... Então... Não tem mimimi... Beleza? Não tem fanboy... Fechou galera? Curte o vídeo aí... Para dar aquela força... Comenta... Faz aí galera... Pode... Pode descascar nos comentários aí... Pode dar... Pode criticar... Pode falar bem... Pode elogiar... Fala aí se ficou bom... O vídeo... Se ficou ruim... Fechou? É... Fala assim... Ó... Luciano faz isso... Luciano faz aquilo... Que eu aceito aí... As... As opiniões boas... E as... Construtivas... Beleza? Pegamos um trânsitozinho aqui agora... Ela estava fazendo 12.1... Lembrando... Diesel comum... S10... Comum... Beleza? Fazer uma outra passagezinha aqui... Para... A gente finalizar... Esse vídeo... Retomada... Show de bola... Galera... Da... Desse remate aí... Beleza? Show de bola... Valeu galera... É nóis... Vou desligar por aqui... Assiste o outro vídeo aí... É... Eu falando sobre a caminhonete... Sobre tudo... Vou falar sobre o som... Sobre o conforto... Sobre tudo galera... Beleza? Não sei se eu vou postar antes desse... Ou depois desse... Então se eu postar depois... Fiquem ligados aí... Fechou? É nóis galera... Obrigado pela força aí... Deixa o like... Que já ajuda muito... Finalizar com vocês aí... Desculpe... Se meu cabelo estiver meio bagunçado... Mas... É porque... O suporte meu é meio improvisado... É um boné... Olha aí... É um bonézão aqui... Que eu arranjei... Fiz o suporte de última hora aí... Improvisei o bicho... Improvisei o bicho aí... Mas... Tamo aí... Beleza? O que importa é fazer uns vidinhos pra vocês aí... E atualizar o canal... Que tá bem parado né... Tá abandonado... Fechou galera? Obrigadão pela força... Quem tá... Curtindo os vídeos aí... E é nóis galera... Fechou? Acho que eu já falei... Fechou umas 1500 vezes... Então... Fui! Até a próxima! E... Tchau! Tchau! Tchau!